Salve, salve galera! Hoje eu trago aqui Pokémon Brasil, a nova versão do Pokémon Brasil, dessa vez em base de FireRed. Ela foi feita pelo Luan Dias, o link aí do Facebook do Criador está na descrição para você acompanhar todos os desenvolvimentos. Essa é uma hack de Fakemons, ou seja, uma hack feita com pokémons não oficiais, feita por fãs, mas o grande diferencial dessa hack é que todos os pokémons foram baseados em animais do Brasil. Uma hack 1, feita por um brasileiro, e tem cerca de 65 pokémons novos baseados no Brasil. Eu estou aqui com uma equipe, dessa vez eu vou fazer diferente, dessa vez eu já vou avançar aqui no primeiro ginásio para a gente já enfrentar o líder, do que ficar aquele começo ali, que todo mundo já sabe, que já é uma hack baseada em FireRed, então começou o mesmo no FireRed. Então eu vou mostrar aqui, o primeiro pokémon é o Marlowada, que é tipo um peixe espada, uma espécie de crustáceo. Ele é do tipo aquático e elétrico. E temos aqui o Yurumice, que é um Tamanduá de gelo. Cara, é muito, muito criativo os pokémons dessa hack, cara, eu fico surpreendido. Os sprites também são bem legais, porque tem muita gente que não gosta de hack fakemon, mas essa daqui vale muito a pena, porque os pokémons são muito diferentes. E temos aqui o Daedidalfite, que parece com um gambá, né, do tipo Dark, né, poderia ser venenoso também, mas é bem legal, ele parece uma caveira, olha os olhos dele, cara, ele é muito maneiro, é muito da hora. Temos aqui o Mocicada, que é um tipo inseto venenoso, eu não sei o que é, não sei se é uma barata, mas também é legal. Então esses pokémons são os primeiros pokémons que pegam nas primeiras gotinhas aí, como você vê aí na descrição. Bom, e o ícone das poké bolas está assim, não tá com o ícone do jogo? Tem gente que acha que isso daqui é bug, mas não é bug, é porque ainda é uma versão demo. E o que isso significa que é uma versão demo? Demo vem de demônio? Não, demo é de demonstração. Então ainda é só pra você ver mais ou menos como que são os pokémons daqui. Então eu já vou começar indo pro primeiro ginásio. Tentar só ganhar o primeiro ginásio mesmo pra mostrar como são os pokémons. Aqui no caso ainda tá, não, eu dou mais pra mostrar os nossos pokémons mesmo, né. Aqui esse ginásio vai ser facinho, a gente tá com o Marloarda. Lembrando que esse daqui já é a segunda evolução dele. Ele evoluiu no level 16 e todos os pokémons que eu tô na equipe já são a segunda evolução, certo? Ficar com ele mesmo que ele vai só usar o Bubble. E eu falei, né, tem 65 novos fake mons desses baseados no Brasil. E muito importante, o carro que ainda tá em desenvolvimento, então podem ser adicionadas mais coisas, né. Tem muita coisa ainda que falta mudar. A diferença é da outra versão, que a outra versão era feita no pokémon Ruby, certo? E essa versão é feita no FireRed e também adiciona tipo fada e as mecânicas básicas, né. Que aquela do Ruby era bem simples mesmo, né. Porque o criador dessa hack, ele não sabe muito, ele não manja muito de hack room. Ele tá mais, tipo, ele manja muito de desenho, claro, né. Ele sabe muito fazer sprites, né, mas não de hack room, né. Esse aqui é difícil pra caramba, né, tem que ter, tem que saber muito, tem que estudar muito, né. Não é qualquer outro que faz. Então por isso que ele tá fazendo com base aí, mas quem sabe se alguém aí se interessar por um projeto aí, de repente ajude ele também, né. Ele tem algum apoio e talvez consiga fazer. Olha só esse pokémon, que maneiro, cara. Ele parece uma lhama, não sei. Tem um nariz, uma tromba. Caraca, muito legal isso daqui, né. Eu não tinha visto ele. E esse daqui, o hero mais, tá manduado tipo ice, cara. É muito, é muito criativo isso daqui, cara. Muito criativo. A gente ainda tá com golpes básicos de gelo, né. Aí vai... Ih, tomei. É do tipo rocha. Pensei que ele era grout também. Pensei que ia dar dano nele, mas não, não foi assim. Ih, vou morrer. É, morri. Porque eu mostro os outros pokémon aqui também, né. Vamos ver nesse bobicado, né. É bocicado, né. Tá muito legal esse pokémon aqui também. Olhando desse... Nossa, já tem Shadow Ball, eu nem tinha visto, cara. Pô, Shadow Ball é... Ih, rapaz, que tipo é esse pokémon, hein. Será que é do tipo normal ele? Nossa, me lasquei agora, hein. Pensei que ia fazer alguma coisa. Eu me lasquei bonito. Deve ser do tipo normal, né. Foi... Não aceitou golpes do tipo Ghost? Gostei muito desse ginásio. Ainda tem muitos pokémons originais aqui na hack, galera. Porque só tem 65 pokémons, então tem que mesclar com os pokémons que já existem, né. Porque senão não vai dar pra fazer um jogo, né. Só com os 60 pokémons. Então vamos voltar aqui. Vou tentar seguir mais um pouquinho para a... Para a rota seguida, né. Pra gente ver mais pokémons. Então vamos lá por aqui, pra essa rota aqui. Temos aqui o sapatinho de corrida. Estamos ensinando aqui a usar. Então vou seguir por aqui e ver se os treinadores têm pokémons diferentes também, né. Será que eu... Ah, eu fui. Ah, legal. Gosto desse pássaro aí também. Esse pássaro é maneiro. Agirite. Vou aprender, ó. Deixa eu trocar. Sei nem qual são os pokémons aí que ele tá mostrando, né. Mas... Bom, né. E não foi um bom pokémon, não, né. Ah, nossa. É forte esse pokémon. Maneiro. Ah, esse daí que é a evolução do meu... É... Chacabugo. Não, é o Bocicada. Essa é a evolução dele. Essa é a última evolução dele. Ele é tipo como se fosse um Catepai, né. Um Catepai diferentão aí. Vamos ver. Acho que o Shadow Ball vai funcionar, hein. Ih, funcionou. Nossa. Ele aprender esse Shadow Ball já nesse level iniciais é muito arrombado, hein. É bem roubadinho. Eu queria ter um pokémon de fogo já, né. Não temos pokémon de fogo. Que pena. Vai mandar mais um antelig de novo. Vamos ver o Shadow Ball. Também tem Bug Bite. Tem uns golpes legais. Já no começo, né. Uns golpes de tipo inseto, golpes de tipo fantasma. Uns golpes já pra brincar. Olha, tem Thunder Wave. Só faltou aprender algum golpe. E usei Thunder Wave sem querer. Só faltou um golpe elétrico mesmo, né. Tá no número 18. Poderia aprender um golpe elétrico. Olha só essa cobra. Que maneiro. Cobrinha da hora. Lembra do Enkers, né. Mas ela parece mais uma cobra mesmo. Nossa, olha que tem bastante treinador aí pra nós. Pra nós fazer a festa. Uh, esqueci que eu fui com o Venenoso. Usar golpes físicos nele. Não posso fazer isso, não. Não. O Ancine. Tem uma hack ruim. Tem uma hack ruim de fake. Ah, essa daí é a evolução do Enner. Antine. Só no tempo. Tem uma hack ruim com fake mão. Que legal dela, cara. É você olhar pro bicho e descobrir. Da onde que saiu aquela porcaria. Porque não é o caso dessa, né. Porque esse daqui todos os sprites tão bem. Eles é. Mas tem uma que chega a ser engraçada, cara. Que os bichos parecem que eles fugiram de Chernobyl. De algum ataque no criado. Porque os bichos são bizarro, velho. Meu Deus. Se tu ver a maioria das hack. E os fake monstros são assim. Usou mais uma. Antine. Tá level 19 já. Fofante. Vou usar o Denla. Denla. Qual o nome dele? D-D-Pight. Eu tô achando que é o bicho de gelo. Eu tô olhando Ice em alguma coisa. Não é Ice. É D-D-Pight. Copite, né. Porque é brasileiro, né. Ah, o famoso de Glypuff dessa roda aqui. Lendário de Glypuff. Outra. Floratini. Nossa, muito lindo. Nossa, esse bicho é forte, hein. Parabéns. Mas vou botar o Yuru mais. Pra ver se ele consegue com Powder Snow. Conseguiu. Um hit só. Que delícia. Vamos ver se tem algum pokémon diferente. Ah, o Benteford. Será que eu boto? Eu não tenho um pokémon voador, né. Então vou usar isso daqui mesmo. Deixa eu ver. Lá, lá, lá. Tá só com uma. Só um save state. Entra aí, meu amigo. Pelo amor de Deus, entra aí pra nós. Entra aí. Isso. Foi. E beleza. Tá aí, ó. Bedevit. Tipo normal voador, né. Tipo um Pidgey. Gostei também. É, eu acho que é por aqui, né. Não vai ter mais pokémon aqui. Então vamos seguir. Ah, e tem um pokémon raro também. De acordo com o autor, tem um pokémon raro no Safari Zone, como se fosse o Drat, né. Então, ele é bem forte. Então, procurem no Safari Zone, caso podem jogar. Deixa eu vir por aqui. Ah, deixa eu pegar esse pokébolinho aqui. Opa, fala aí, meu amigo. Tem algum pokémon diferente aqui do tipo... Esqueci que eu dei golpe físico dele de novo. Que saco, pô. Será que tem algum pokémon aqui do tipo... Do tipo terra aqui? Vamos ver aqui, né. Vou dar uma procurada por aqui pra ver. Opa, um item aqui. Vamos ver aqui o nosso famoso Bat. O Batão da Massa. Alguns não gostam, mas ele é um pouco compreendido. Ah, um Rocket aqui. Eita, eita, eita. Atirei muito pouco. Não, eu tinha que ter usado o Bubble, né. Sou burrinho. Ih, vai usar um pokémon da hora, hein. Olha, olha. Olha quem vem, quem vem aí. Ah, é o Abyssone. É a pré-evolução do meu... Aquele carinha aqui que vocês viram. Aquele gambazinho que eu esqueci. Não dá pra decorar o mano tão rápido, né. Vamos lá, vamos lá. Vou usar esse daqui. Ah, esse daqui é o meu inicial. Olha só que esse pokémon maneiro, cara. É tipo um Guaxinim, né. Sei lá, Guaxinim. Do estilo... Um Tails do Sonic, né. Um negócio assim. Caraca, que maneiro. Deixa eu ver se tem algum pokémon diferente aqui. Temos o Crefairy. Parece que não temos nenhum pokémon muito diferente aqui. Rapaz. Deixa eu atravessar pra cá. Tangeo, dude. Opa, 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 opa. Vamos aqui. Ah, olha aí o Sacitine. Que maneiro esse Sacitine. Eu vi o pessoal aí com ele no time. Ele é um pokémon maneiro. Ele é tipo fantasma. Então não vai funcionar meus golpes, não. Deixa eu voltar aqui, né, meu querido. Ele é um pokémon saci, cara. Cara, impressionante. Ih, os golpes meus golpes não vão funcionar nele. Porque ele é fantasma. Vou ter que achar alguém que não mate ele. Por favor, alguém aí que tem um golpe aí que não mate. É esse aí mesmo. Boa cicada. Vou salvar aqui pra ver se ele vai animar. Aí, agora eu vou capturar ele. Sacitine. Gostei desse pokémon. Olha só, cara. É tipo um ghost mesmo. É um saci, cara. Muito legal, cara. Bem bacana mesmo. Bom, olha. Então vou ficar por aqui mesmo. Só foi pra mostrar mais ou menos como é que era o jogo. Ele pode ter mais ou menos uma ideia, né. Então, até a próxima. Tchau.